Fala pessoal, tranquilo? Hoje nosso papo vai ser sobre a geração que escreve com os polegares, é isso? Você provavelmente chegou até aqui através dos seus polegares, porque você é um polegarzinho ou uma polegarzinha. Livro do Michel Serre, autor francês falecido em 2019. Esse livro aqui, por mais que tenha sido publicado pela primeira vez em 2012, na França, edição brasileira de 2013, contém reflexões atualíssimas sobre as reformas institucionais e interrelacionais que as tecnologias exigem na medida em que permitem o acesso à informação e a pessoas de maneira instantânea a qualquer momento, em qualquer lugar. Principalmente em relação às instituições de ensino, esse livro é muito importante. E para começar o papo, a gente pode trazer dois mitos que permitem reflexões interessantes. O primeiro deles é o mito de Toth e Tamuz, presente no diálogo platônico Fedro. Mas a gente vai comentar aqui uma versão resumida, apresentada pelo autor italiano Lamberto Maffei, no livro Elogio da Rebelião. Um dia a gente vai comentar esse livro aqui, mas hoje vai ficar só para a versão do mito. E basicamente diz o seguinte. A divindade egípcia Toth se dirigiu ao rei do Egito Tamuz para lhe apresentar, entre outras invenções, a da escrita, demonstrando a grande utilidade que dela poderia extrair o povo egípcio. O rei Tamuz permaneceu em seu ceticismo, fez observar que a escrita favorecia o esquecimento e a perda do uso da memória, que os homens se tornavam portadores das opiniões dos outros ao invés das suas próprias, e que a escrita trazia conhecimento e não sabedoria. Bom, o que a gente pode extrair daqui? A gente pode extrair um preconceito, um receio em relação à escrita, como um método de petrificação, cristalização de conhecimentos em suportes que ficariam estáveis daquela forma para sempre. A partir disso você teria a mortificação do saber. Ele ficaria ali, sempre diria a mesma coisa, não iria se atualizar através de reflexões e diálogos, mostrando que esses dois aspectos são fundamentais para você construir sabedoria. Isso correto? Portanto, trazendo para a atualidade, nós temos o fim da era do saber, algo que é comentado pelo próprio Michel Serres, pelo fato de que não importa mais quem tem o saber, quem detém a sabedoria, o que importa é a enxurrada de informação que cobre todos nós, a qual todos nós temos acesso. A questão é que se conhecimento não é sabedoria, como já diria o mito de Toth e Tamuz, informação não é conhecimento e muito menos sabedoria, porque a informação informa, mas não forma. A informação é fugídia, ela é rarefeita, ela foge, ela não permite grandes construções, não permite erigir, construir grandes edifícios em cima dela. Correto? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto vai vir do mito de Saint-Denis, que é comentado pelo próprio autor do livro que nós estamos estudando aqui. Ele diz basicamente o seguinte, que no Império de Domiciano, o exército romano prendeu Denis, bispo eleito pelos primeiros cristãos de Paris. Depois, encarcerado e depois torturado na ilha de la Cité, foi condenado à decapitação em seguida no alto da colina, que depois veio se chamar Montematre. Por preguiça, os soldados não quiseram levá-lo até o alto da colina e executaram a vítima no meio do caminho. A cabeça do bispo rolou pelo chão, sem cabeça, Denis pegou a do chão e com ela, nas mãos, continuou a subir a colina. Milagre! Aterrorizada, a legião fugiu, Saint-Denis continuou seu caminho e depois foi canonizado. E aí o autor continuou, Michel Serre, dizendo o seguinte, A polegarzinha abre seu computador. Mesmo sem lembrar da lenda, considera ter a própria cabeça nas mãos e à sua frente. Bem cheia, haja vista a quantidade de informações disponíveis. Em relação à qualidade das informações, a gente já falou o que tinha que ser dito. A questão é que aqui nós temos uma marca do otimismo do autor. Ele enxerga numa sociedade de polegarzinhos e polegarzinhas marcada pelo individualismo exagerado uma virtude, porque, de acordo com ele, é melhor uma sociedade hiperconectada de indivíduos do que uma sociedade que pretende uma coletividade através da exclusão do outro, o que era a marca da sociedade do século XX. E enxergava essa sociedade na ideologia, nos grandes projetos coletivos, a marca da sua identidade e, portanto, da exclusão do outro, inclusive através da carnificina e dos extermínios que todos muito bem conhecem. O nosso ponto aqui, basicamente, além do otimismo do autor, que é questionável, pode ser debatido, mas não desfaz a qualidade da obra, que você vai verificar quando você comprar o livro aqui na descrição, no link, a questão é que você tem uma mudança de postura, inclusive. Então, se antigamente você tinha alunos em sala de aula passivos, esperando a informação, como passageiros que são conduzidos por um motorista, e esse motorista seria o mestre, o professor, a postura dos alunos era essa, era uma postura de relaxamento, assim como um passageiro que anda no banco de trás passivo, esperando chegar no lugar para o qual ele é guiado. Ele fica esperando a informação, o saber ou o conhecimento chegar até ele. Agora nós temos uma mudança, porque agora todos querem conduzir a si mesmo, todos julgam serem os próprios motoristas, e a partir disso eles se portam em sala de aula com seus polegares em RIST, digitando ou digitando aqui, todos na posição de motoristas, como quem segura o volante da própria condução. O problema é que muitas vezes essas pessoas querem conduzir os seus veículos sem antes ter passado no exame do Detran, ignoram que compartilham a via com outros motoristas e que existem regras de trânsito prévias a serem seguidas e obedecidas, e às vezes sequer passaram no psicotécnico para poderem conduzir a si próprias. Beleza? É isso aí, fica a dica de leitura, é uma dica de leitura fantástica para você que quer aprender um pouquinho mais sobre a relação de informação, tecnologia, ensino, etc. Beleza? É isso, valeu, abraço!